Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou estar trazendo um vídeo muito legal para vocês muita gente tinha me pedido sobre como fazer uma jardineira de cimento eu utilizei uma jardineira de plástico para fazer a forma então a gente vai estar comprando uma jardineira de plástico eu paguei muito barato nela e você vai estar podendo fazer uma infinidade de jardineira de cimento utilizando essa forma de plástico então segue o vídeo aí eu sei que vocês gostam muito desses vídeos de vaso, de artefatos, de cimento então se você gosta deixa já o joinha aí deixa o comentário que eu posso estar trazendo outros vídeos como este para vocês, tá bom? se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e assiste o vídeo até o final que está muito interessante, tá bom? então meus amigos, a massa que a gente vai fazer hoje é uma massa dois por um duas partes de areia e uma parte de cimento eu utilizei como medida um pote de sorvete eu utilizei um pote de sorvete mas você pode estar utilizando o pote que você tiver aí só que você vai utilizar duas de areia, areia peneirada, areia de construção mas areia bem fininha eu passei na peneira de areia e ela ficou bem fininha duas partes de areia e uma parte de cimento cimento fresco, não pode ser cimento muito velho não senão ele não tem uma boa resistência então a gente vai estar misturando isso e fazendo a massa na consistência de farofa se você já sabe fazer essa massa você pode adiantar um pouquinho o vídeo aí que você já vai ter pulado uma etapa da nossa jardineira eu vou estar fazendo aqui se você nunca fez, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aí você vai estar fazendo aqui junto comigo aí não precisa nem pular essa parte não eu gosto sempre de mostrar como é que eu faço a massa porque tem muita gente que tem dúvida e tem muita gente que está assistindo aí pela primeira vez que está vendo o vídeo no canal eu tenho outros vídeos de vasos que eu faço essa mesma massa aqui essa massa na consistência de farofa mas quem nunca assistiu nenhum vídeo do canal já aproveita e assiste também depois desse daqui assiste esse e depois vai assistir os outros vídeos a gente vai colocando água aos poucos coloca água aos poucos e vai vendo como está ficando a massa não tem uma medida exata de água porque a sua areia pode estar molhada pode ter chovido e molhado sua areia pode ser uma areia bem sequinha então você vai gastar mais água então não tem a medida certa de água você vai estar vendo no olho por isso que eu gosto de estar mostrando essa massa aqui para vocês para vocês verem como é que fica a consistência da massa se você for fazer muito vaso ou muita jardineira é bom você estar fazendo bastante massa você faz com a enxada eu estou fazendo aqui com a colher que é pouco eu vou estar fazendo só uma jardineira hoje então eu estou fazendo aqui com a colher mesmo a consistência da nossa massa é essa aqui você vai apertar ela e ela vai ter que formar isso aqui um bolinho formou esse bolinho essa é a consistência ideal nem mais seca e nem mais molhada agora eu vou estar dando um corte aqui terminar de ajeitar essa massa aqui terminar de mexer ela direitinho e vou dar um corte para a gente fazer a montagem da nossa jardineira agora a gente vai para a montagem da nossa jardineira essa daqui é uma jardineira plástica é o que a gente vai utilizar para fazer a forma da nossa jardineira de cimento ela está meio suja que eu já fiz outras jardineiras com ela e sempre fica um pouquinho de cimento a gente vai limpando mas sempre fica deixa eu mostrar o preço para vocês aqui vocês estão dando para ver mas R$6,49 que eu paguei nela jardineira retangular 15 centímetros por 47 centímetros R$6,49 você vai pagar numa jardineira dessa de plástico aí a gente vai fazer o que? a gente vai pegar um pano ou um papel no meu caso aqui um papel com um pouquinho de óleo óleo de cozinha mesmo e vai estar passando nela toda eu já utilizei detergente também e tive um bom resultado mas agora aqui no momento eu estou utilizando o óleo de cozinha para poder desformar para poder desformar melhor aí não gruda o cimento não gruda de jeito nenhum porque o plástico ele não é muito de grudar no cimento mas a gente passa um óleo ou um detergente para estar ajudando nessa parte você vai passar nela toda é pouquinho algumas gotinhas de óleo dá para passar em uma jardineira dessa aqui toda ela fica brilhando parece que está nova de novo você passa parece que revitalizou ela parece que está novinha aí você vai fazer o que? vai pegar cimento e água e vai fazer uma nata de cimento uma goma de cimento desse jeito aqui uma gominha de cimento só cimento e água até ficar nessa nessa consistência aqui de mingau e vai estar derramando dentro da nossa jardineira aí você vai espalhar bem igual você faz para untar a forma de bolo com manteiga com margarina ou com manteiga você vai passar nela toda vai girando ela com paciência até cobrir toda a nossa jardineira eu vou dar um corte aqui e já volto com ela toda coberta vai ficar mais ou menos desse jeito aqui meus amigos alguns locais não pega direito até porque ela é muito em pé essa jardineira ela é muito em pé não é igual um vaso que é abrindo para as laterais agora a gente vai fazer o que? vai estar colocando a massa a nossa massa que a gente fez a gente vai estar colocando a gente faz o fundo coloca aproximadamente um dedo né no fundo um dedo espessura isso dá o que? um centímetro mais ou menos dá uma socadinha essa goma na lateral ela serve para que? ela serve para dar um acabamento que dá um acabamento bem bonito dá mais lisinho né não fica áspero e também para na hora que a gente for subindo agora as paredes ajuda bem a firmar a massa na lateral então tem duas utilidades para o acabamento e para a montagem né quanto mais você socar essa parte aqui do fundo melhor para ficar mais compactado e mais resistente essa massa ela é muito boa de lidar vocês quem é quem é mais antigo aí no canal já deve ter visto né os outros vídeos que eu fiz com essa massa agora você vai subindo a parede lateral do nosso da nossa jardineira ó você vai subindo isso daqui é só ter capricho essa parte aqui agora basta capricho quanto mais paciência melhor vai ficar né e a gente vai subindo as paredes é muito fácil muito simples de estar fazendo você vai fazer aí na sua casa você vai gastar muito pouco eu já tenho ali depois eu vou mostrar para vocês tem uma ali que está com cebolinha que eu plantei cebolinha está muito bonita mas você pode fazer para estar vendendo né você pode fazer para estar pegando uma renda extra aí que o lucro dela é muito bom você não gasta até a pintura você com pintura e tudo não gasta 10 reais não gasta 10 reais né ela gasta bem menos e você vai estar podendo vender por 30 35 40 reais a 30 reais eu sei que vende tudo porque ela fica muito bonita é bom você caprichar na espessura das paredes é para ficar todas mais ou menos igual não ficar uma muito grossa outra muito fina não ficar mais ou menos toda na mesma espessura que aí vai dar vai dar um visual um visual melhor né eu vou estar terminando aqui de fazer essas paredes e já volto para mostrar ele para vocês então meus amigos terminei de fazer né as laterais todas e aqui ó como eu disse é capricho agora você vem alisando para tudo ficar mais ou menos é do mesmo jeito né para não ficar esses buraquinhos assim você vai ajeitando agora você vai colocando um pouquinho de massa e vai ajeitando dando uma alisada que vai ficando bonito por dentro já e agora a gente tem que fazer o que? tem que fazer três furinhos no fundo com o auxílio desse caninho aqui né dessa união aqui eu vou estar fazendo três furinhos aqui no fundo para a drenagem do nosso vaso a gente vai estar fazendo três furos você divide mais ou menos e faz os três furinhos basicamente está pronto a nossa jardineira a gente vai esperar 24 horas para poder estar desenformando ela né tirando ela dessa forma aqui desformando e fazer os próximos passos impermeabilizar ou pintar né se você não quiser impermeabilizar você já pinta direto e fazer o que você tiver de fazer com ela se você quiser passar uma goma por dentro esperar secar um pouquinho e já passar uma goma antes de desformar pode fazer isso também não tem problema passa aqui por dentro né antes de você estar desformando ela eu vou deixar ela desse jeito aqui mesmo vou só aguardar as 24 horas e volto com ela para a gente estar desformando ela e mostrando o resultado então meus amigos agora eu vou estar fazendo uma parte aqui que é opcional não é obrigatório você fazer não desse jeito que está aqui se passaram aproximadamente umas 12 horas e ela já está bem seca não está pronto para desformar ainda a gente vai ter que esperar as 24 horas mas com 12 horas você pode fazer opcionalmente uma goma de cimento igual aquela que a gente fez para fazer para botar na forma que é cimento e água e fazer essa papinha e a gente pode estar passando por dentro com o auxílio de uma espátula ou algum pedaço de plástico aqui eu estou utilizando um pedaço de plástico você pode estar passando por dentro para ir alisando e já dando um arremate na parte interna se você fizer o nosso impermeabilizante que eu já expliquei no canal o link está na descrição você pode passar já o impermeabilizante por dentro que dá um arremate lindo e a gente vai estar passando nele todo vou passar aqui vou mostrar para vocês como é que vai ficar e vamos esperar completar as 24 horas essa parte aqui é opcional se você quiser você não precisa fazer que vai desformar do mesmo jeito mas eu aconselho você a fazer que já saia arrematado da forma já sai lisinho por dentro e se você passar impermeabilizante já sai impermeabilizado então eu vou estar passando aqui e já mostro o resultado para vocês terminei aqui de passar a goma por dentro na parte interna da nossa jardineira passei nela toda agora eu vou passar uma espuminha ali para dar uma melhorada nessa parte visual no local dessa goma como eu disse vocês podem estar passando o impermeabilizante que já vai ficar impermeabilizado o link está na descrição e é muito simples de fazer então como passou apenas 12 horas da secagem e agora a gente passou essa goma eu vou esperar mais 12 horas para finalizar e desformar porque são 24 horas para a gente estar desformando então vou dar mais um corte aqui e vou trazer ela para a gente já desformar e ver como ficou a nossa jardineira agora já se passaram o restante das 12 horas totalizando as 24 horas que a gente precisa para poder estar desformando agora antes de desformar você vai estar puxando essas laterais aqui para estar soltando como é uma forma de plástico você pode estar percebendo que ela vai soltando facilmente aqui então você vai dar uma puxadinha aqui coloca uma madeira ou um piso alguma coisa por baixo para você estar virando apoia bem e solta ela aqui agora você dá umas batidinhas que ela vai estar soltando isso aí deu umas batidinhas soltou facilmente agora você com o auxílio de algum algum material que dê para utilizar para furar você vai achar os buraquinhos aqui deixa eu virar ela como já está bem seca vai estar dando para a gente virar olha o arremate gente fica alguns defeitinhos fica mas aí você passa uma gominha de cimento que você vai estar conseguindo o melhor acabamento ali fiz os três furinhos terminei de abrir eles e vocês podem ver o acabamento aqui ficou alguns defeitinhos mas a maior parte dele está lisinha então isso daqui é passar uma gominha de cimento e dar uma lixada que fica perfeito 24 horas você pode manipular ele muito bem agora você deixa secar mais umas 24 horas como essa parte aqui de dentro eu já impermeabilizei você deixa secar mais umas 24 horas e pode já fazer a pintura dele para plantio eu gosto de esperar uns cinco dias pelo menos para ter uma cura boa do cimento o cimento não cura totalmente em cinco dias mas a gente já pode estar fazendo plantio eu vou mostrar para vocês agora uma aqui que eu já olha como é que fica bonita as nossas cebolinhas plantadas numa jardineira dessa essa daqui tinha alguns defeitos eu já passei a goma de cimento agora se eu quiser é só lixar e pintar fica muito bonita tanto para você vender quanto para você utilizar eu aconselho vocês a estarem fazendo aí tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa aquele joinha compartilhe com seus amigos para a gente está fazendo crescer cada vez mais essa família linda tá bom se você assistiu até aqui muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser